Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robbins, hoje mais nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, vamos falar um pouquinho sobre aqui, estamos aqui no circuito de Duviri, como você acessa aqui, não tem mais nada, é bem simples gente, seguinte meu amigo, você vai vir aqui em navegação, e você vai ter aqui Duviri, assim que você fizer a experiência de Duviri, a jornada, você vai liberar o circuito, tem no modo normal e no modo aço, mas vamos falar um pouquinho sobre o modo normal, que estamos disponíveis essa semana aqui, 3 Warframes tá, minha preferida aqui né, é a Ivara, só que é o seguinte, vamos ver assim, com relação ao farm, a Titânia, ela é mais chatinha de farmar viu, vamos dar uma olhadinha aqui na Wiki, para a gente ver mais ou menos como está a rotação, temos Ivara, Inaros, eu acho aqui gente, o Inaros é o mais simples, o que acontece, vai esperar vir o Baro, vai comprar a jornada do Baro com o, opa desculpa, a jornada do Inaros com o Baro, beleza, a minha dúvida é com relação a Ivara e a Titânia, o Inaros, você pode pegar ali, é mais tranquilinho tá, mas é o seguinte, vou só mostrar aqui ó, vamos lá, no monitor 2, vamos pegar nossa Ivara, pode ver que o Baro aqui, já que tá aqui mesmo né, o Baro, cadê o Baro, cadê o Baro, oxi, Baro não, rapaz, esse meio que ele é Baro, nosso Inaros, Inaros, rapaz, cadê aqui ó, cadê o Inaros, Rapaz, hoje tá ruim de usar óculos, cadê, Inaros, tá aqui ó, certo, o Inaros gente, já é bem simples ó, certo, você vai comprar lá no Baro, quando o Baro vem, certo, você compra por Ducati, a jornadinha, tá, e aí é fácil de vir, tá, não tem muita, muita frescura não, tá, mas vamos falar com relação a Ivara, hum, tem uma pequena dúvida aqui, a Ivara, gente, aqui embaixo no vídeo, lá no descritivo, tem um link da Wiki para você, no descritivo da Ivara, do Baro e também da nossa Titânia, seguinte, como que você pega a Ivara? Nas missões de espionagem, tá, e aqui mostra quais são os lugares, mas em média, você percebe aqui ó, 21 vezes, 8 vezes, 8 vezes, 29, no mínimo tá, Então a rotação dela é um pouquinho chato de se pegar, mas com o tempo você acaba farmando até com facilidade, mas assim ó, o que eu te falo, teve uma missão que eu fiz, para pegar toda a Ivara, tá, para pegar todas as quatro partes, Eu fiz a média de 100 missões, porque eu farmei ela na conta normal, a primeira vez, depois farmei de novo, para colocar no helmet, farmei na conta verde e farmei de novo com ela, então a média aí são 100 vezes nas missões de espionagem, mas, como eu sempre faço missões aleatórias, eu acabei pegando com mais facilidade, nem vi, né, mas em média, mas 100 vezes aqui para você pegar tudo, viu, é bastante, Só que, vamos ver nossa Titânia, para, para jogar no geralzão, a Titânia é mais tranquila gente, eu acho, tá, só que, você vai ter que ir farmando um monte de plantinha para construir ela, Hum, os apóticos, né, aí que tá, ai, a dúvida cruel, eu, se você, vamos dizer, maestria aí mais baixinha, não quer sofrer, é que ela vai ser mais útil a Titânia, né, Assassinato, abrir mapa, cara, realmente eu tô na dúvida, certo, esse bicho tô na dúvida, se eu fosse um jogador novo, tá, e tivesse um princípio de abrir mapa, matar boss, né, mais rápido, o que eu faria, eu pegaria a Titânia, um jogador com mais, né, com mais experiência e tal, se você quer colocar lá no helmet, né, eu colocaria quem? Eu colocaria Ivara, porque dá mais trabalho de pegar, e você, eu tô na dúvida, realmente, essa me deixou na dúvida, tá, e eu, só que assim, na minha conta mais CA0, o que eu vou fazer? Tem um mod de sindicato, que é o Infiltration, se eu não me engano, esse mod de sindicato, aonde você passa pelos lasers sem ser detectado, E a Ivara tem isso daqui, tá, só que assim, né, a Titânia vai ser mais útil no geralzão, porque você vai usar muito mais a Titânia do que a própria Ivara, tá, então assim, eu aconselho pra quem não tem nenhum dos dois, eu pegaria a própria Titânia, vai ser mais útil, e você vai ter menos olho de cabeça pra construir ela, beleza? Vamos mostrar aqui, então, então eu vou na escolha aqui, gente, eu vou na escolha de pegar aqui, a Titânia, beleza? Vamos lá ver que vai vir interessante a Titânia aqui, tá, então uma vez escolheu, já era, tá, só na semana que vem, você vai estar podendo fazer aqui, vamos lá, show, O que que a gente vai vir aqui, ó, qual que é o mod de sindicato dela? Sempre esse último aqui, né, ó lá, a aplicação de Razor Wing aumentará a velocidade do voo em 25%, cadência de tiro, Aí que tá, gente, ó, como que seria útil? Digamos que você, tá, que você queira pegar uma relíquia por minuto, né, nossa, eu queria pegar uma relíquia bem rápido, como faço? A Titânia, a Titânia seria uma boa, hein, pra poder fazer isso, tá, então é o seguinte, como ela funciona aqui, vai fazer o percurso de aço, o percurso normal aqui, até pegar todas as partes dela, beleza? E deixa eu dar uma olhadinha se eu não tenho a Titânia lá no meu, no meu Helmet, né, se eu não sei, ó, eu devo ter aqui, ó, deixa eu ver se eu tenho alguma parte dela aqui já pronta, pra mostrar pra vocês. Titânia, normal? Não tem não, hein, só Prime eu tenho, ó, é, rapaz, será que eu deixei a Titânia lá no Helmet? Senão eu até tenho que fazer até o finalzinho mesmo, hein, deixa eu ver no sistema do Helmet aqui, qual que falta pra mim, ó, aqui embaixo, ó, Não sei se vai faltar algum aqui, ó, vamos ver, isso aqui é da Proteia, o que é esse sistema aqui, gente? Nesse local aqui é onde eu entrego um personagem, tá, eu dou esse personagem de sacrifício pro Helmet, e aí eu posso usar essa habilidade, uma habilidade já pré-determinada em qualquer lugar do Warframe, tá? Ó, eu não tenho o Inaros, mas tudo bem, posso colocar lá, esse aqui é do nosso Nidus, Baruki, Grendel, isso aqui é o que falta pra mim, entendeu? Vamos ver aqui não, mesa, e, é, eu já ofereci a Titânia de presente pra ele, tá? No meu caso aqui, pra entregar pro Helmet, seria mais interessante eu ter pego o Inaros, hein, puta velha. É, não é uma habilidade muito útil, mas seria mais interessante pra mim aqui, beleza? Mas, pra você, faz o Titânia, eu vou te mostrar uma missãozinha rapidinha aqui, já fiz vários vídeos sobre isso, mas é bom só pra mostrar aqui, ó, vamos lá. Onde você pode usar a Titânia, você que ainda tá iniciando aqui, ó, deixa eu pegar uma buildzinha qualquer. Titânia. Um pouquinho, eu não tinha deixado ela aqui, olha só, coisa de Titânia, vou pegar aqui em cima então. Deixa eu pôr a Titânia aqui, só vou trocar o personagem. Em vez de pegar aqui, vou colocar a Titânia. Titânia. Tá pra estar com cinco, tá bastante... Ó, o que é legal da Titânia, gente, ó, você tem uma arma aqui, ó, tá? Às vezes a exaltada dela, ó, tá vendo aqui, ó? Forte, hein? Essa minha aqui é forte. Beleza? Eu vou só montar bem o rápido da build aqui, pra quem quiser montar uma Titânia. Tá, usei três formos nessa parte aqui, beleza? Na... Na... Ela tem também aqui uma mili. Acabei usando duas formas também, beleza? Ó, contente de viral. E eu vou, deixa eu te mostrar aqui a buildzinha que eu vou estar usando aqui na Titânia. Força, ó, captura, rádio e captura. Ó que legal aqui, ó. E eu baseio mais na duração também, aqui a duração, ó. O que a gente vai fazer aqui, ó? É só pra você ver onde você iria usar bastante Titânia, tá? Digamos que você quer pegar uma relíquia por minuto, tá? Vem aqui, ó. Fora que você vai conseguir liberar o planeta, matar a boss. Contigo nessa parte aqui, ó, tá vendo? Que você tem aqui. In void, tá? In void. Digamos que você é um cara que tá com pouca relíquia. Faz happy e faz uco. Ó, aqui relíquia elite. Aqui relíquia mesmo e neo. Beleza? Aí a Axe pode fazer tanto o Marduk, mas eu aconselho você fazer Axe. Sabe aonde? Plutão e Herakon. É legal. Certo? Aqui em cima também, em sede, na capa. Em deferência. Também é legal pra fazer com ela, tá? E a lua, né? Luazinha aqui, ó. Na lua, Apolo, tá? Mas aqui digamos que você quer formar bastante relíquia. Vem cá, ó. Deixa eu jogar o solo, tá? É melhor. Vamos pegar uma relíquia elite aqui rapidinho. É um minutinho. E também vem aias, né? Vem aias. Então aproveita, gente. Puxa, minha conta, o melhor é ter pego em Nardos. Caraca. Que é o menos que eu vou usar. Mas tudo bem. Eu vou depois lá comprar no Cephalon Sem Mares essa parte aí. Mas, ó. Titânia vai ser mais da hora aqui, ó. Então é aqui, ó. Vou usar a UTIzinha, ó. Opa, peraí. Vou usar a UTIzinha da nossa Titânia. Ela vira mini-mini, tá vendo? Então se quiser liberar o planeta, rapaz. Dá até pra fazer espionagem, tá, gente? Dá pra fazer espionagem. Ó lá. Com ela. Muito boa. Passa pelos laserzinhos lá. Toma cuidado, hein? Você ficou mais lente do que eu. Porque aqui tem que tirar a UTI, ó. Pegar o bicho. Titâniazinha. Usa a UTIzinha de novo. Ó. Tá, ó. Você dá dois cliques no shift, ó. Dá o blinkzinho, tá vendo? Ó. Só que é ruim, né? Não pode ser muito bom de voar assim, não. Gosto mais de Wukong. Ó aqui. Tira aqui de novo. Usa a UTIzinha. Meu, dá pra fazer menos de um minuto, né? Porque eu não sou muito bom de Titânia. Mas você que for ligeiro aí, dá pra fazer uns quales com o segundo. Vendo o mapa. Tá vendo? Ele olha os bichinhos. Tá lá. Um minutinho. Pegou sua relíquia. Falou, gente? Então fica aqui uma dica pra você que quer formar relíquia rápido. Tá vendo aqui, ó. Um minuto. Tá? Então você faz uma relíquiazinha rapidinho, ó. Uma horinha por dia aí, rapaz. Você enche, rapaz, o bicho de relíquia. Falou, gente? Então aproveita aí. Tem uma semaninha. Semana que vem volta aí a nossa rotação de outros UFM. Então, qual que é mais útil? Ivara. Qual que eu gosto de jogar? Bastante eu gosto de jogar com... Opa. Hoje tá empacado, hein? O mais útil é a Titânia. Certo? O que eu gosto de jogar é Ivara pra espionagem. Mas no meu caso, no meu sistema Helmet, pra mim seria mais interessante ter pego o Inaros. Infelizmente, vou ter que comprar o nosso Inaros lá no... Não acredito que eu fiz esse. Podia ter pego o Inaros aqui, né? Aliás, já tinha mandado a Ivara, tá vendo? Ivara não. Titânia pro sistema do Helmet, ó. Pra mim, o mais interessante aqui, pra completar aqui a minha sequenciazinha, tinha que ser por causa do Inaros. Mas fazer o quê, né? Vai da nossa. Bom, gente. Deixa o like no vídeo aí. Dá uma olhadinha com o que precisa aí pra estar completando o seu Helmet e seus personagens. A Titânia é chata de farmar. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. Ah, aproveitando que você ficou até aqui. Rapaz, você tem paciência, hein? Eu tenho paciência, é o seguinte. Vou convidar você mais uma vez a participar das nossas lives de segunda a sexta, a partir das oito horas. Tem sorteio, tem clã, tem discord. Tô com ideia. A gente tira dúvida. Então, só colar aqui. A gente vai jogando junto também. Vou montar a perezinha. Falou? Só colar nossas lives aí. De segunda a sexta. Sábado às vezes, domingo, é feio do dia. Beleza? Em breve tem uma novidade aí. O meu amigo, em breve tem uma novidade aí. Até mais. Deixa o like no vídeo. Tchau. Tchau.